Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Beijo no seu coração. Fica com Deus.